Pedrinho BH negocia patrocínio superior ao acordado por Ronaldo para o Cruzeiro. Sob nova direção, o Cruzeiro, liderado por Pedrinho BH, busca um patrocínio triplamente mais lucrativo para o espaço master de sua camisa. Após a transferência da SAF do clube feita por Ronaldo para Pedrinho BH, proprietário da rede de supermercados BH, um novo capítulo começa para a equipe. A principal tarefa da nova administração é renegociar o contrato com o patrocinador master. Atualmente, o Cruzeiro possui um contrato de duas temporadas com a Betfair, que paga 25 milhões de reais pelo principal espaço na camisa. Recentemente, foi divulgado que a Betfair também será a patrocinadora master do Vasco, com um acordo que envolve a quantia de 70 milhões de reais, segundo informações do GE. Diante disso, o Cruzeiro está em negociações para pelo menos igualar o valor que será pago ao clube carioca. Nos bastidores, esforços estão sendo feitos para renovar e melhorar as condições do contrato atual, buscando aumentar tanto o valor fixo quanto os bônus vinculados ao acordo. Se as negociações forem bem-sucedidas, o Cruzeiro poderá receber uma quantia três vezes maior do que a atual, o que significativamente beneficiará o fluxo de caixa do clube. Além da oferta da Betfair, o clube também recebeu uma proposta de 35 milhões de reais da estrela Bet, que foi recusada pela antiga gestão da SAF. Em uma reviravolta, a Vaide Bet, com o apoio do torcedor cruzeirense Gustavo Lima, mostrou interesse em se tornar a nova patrocinadora master, potencialmente elevando a oferta para pelo menos 70 milhões de reais, uma soma significativa que promete fortalecer as finanças do clube sob a nova administração de Pedro Lourenço. Já se inscreva no canal, deixe o like e ajude o vídeo a bater a meta de 1 mil curtidas Nação Celeste, deixe a sua opinião nos comentários, e ative o sino das notificações, um abraço a nação celeste.